Olha, nós abrimos o programa de hoje, dessa quarta-feira, com essa notícia que pra mim é um tremendo desrespeito à população de Porto Alegre, aos gaúchos. Uma das obras previstas pra Copa de 2014, que aconteceu aqui no Brasil, também em Porto Alegre, fomos sede, tem um novo prazo de conclusão. A duplicação da Avenida Tronco só deve ficar pronta em 2022, quando a Copa já for no Catar. Passamos pelo Brasil, passamos pela Rússia, somente no Catar essa obra deve ficar pronta. A boa notícia é que os trabalhos foram retomados no ano passado e estão a pleno, estão a todo vapor. Solta aí. Terra, barro e poeira. Muita poeira. Entre bloqueios e desvios, o trânsito é intenso, de carros e de máquinas. Agora no inverno ainda, chovendo toda hora. Toma um banho de barro toda hora. Chega em casa toda barrada. Não dá pra limpar a casa, não dá. É horrível, horrível. A duplicação da Avenida Tronco ganhou um novo gás em 2018. E os moradores ganharam nova esperança. Demorou. Tomara que aconteça esse ano mesmo, né? A obra começou em 2012. 1.400 famílias tiveram que deixar as casas para a ampliação da avenida. A promessa era desafogar o trânsito da zona sul de Porto Alegre até a Copa de 2014. O Mundial passou e nada. A próxima Copa tá aí, vai continuar a mesma coisa. Em 2016, o trabalho parou por falta de dinheiro. Até aparecem os buracos quando a gente caminha, né? E pra criança, como pessoas idosas, é perigoso. Desde a retomada das obras, em junho do ano passado, 52 famílias já foram retiradas aqui do local. Faltam ainda 51 casas. Algumas permanecem, inclusive, ao longo da via. A previsão da Prefeitura é concluir o processo de reassentamento até o fim deste ano. O Departamento Municipal de Habitação oferece duas opções. Um aluguel social de R$ 500,00 até a entrega de conjuntos habitacionais ou um bônus moradia de R$ 78 mil. Esse valor é um valor padrão, né? Do valor da unidade habitacional que é oferecida pelo programa Minha Casa Minha Vida que as famílias que estão aguardando no aluguel social dos empreendimentos que vão ser construídos ali na região. Famílias que resistem ao avanço das obras levaram o caso para a justiça, como a de seu alpírio. Na residência de 270 metros quadrados, vivem cinco pessoas. Não tem como eu comprar uma casa do tamanho da que eu tenho, do que eu preciso, com um bônus. Uma casa que nem a minha, eu olhei na volta aqui todos. A mais barata que eu encontrei foi R$ 650 mil. Lídio também tenta na justiça uma indenização maior para sair de casa. É difícil, nós estamos procurando, ninguém sabe quem sair daqui, vamos sair. Mas é difícil se encontrar nesse valor, é muito difícil. Alguns moradores procuram um imóvel dentro do valor, mas também enfrentam dificuldades. Por mim já saía hoje dali, mas as casas que eu consigo, eles sempre arrumam um problema, né? Então eu estou por eles agora, eu estou por eles. A conclusão das obras está prevista para 2022, mas o impasse com as famílias não tem prazo para acabar. Era para ser um símbolo do chamado legado da Copa do Mundo. Eu lembro quando eu passei com um grupo de jornalistas convidados aí num ônibus turismo aqui da prefeitura, com o então prefeito José Fortunati, toda aquela pompa e circunstância, pessoal visitando ali aquele trecho que seria reformado. Isso lá em 2012, 2013, seria o legado, o símbolo de legado da Copa do Mundo. Se transformou um símbolo de desrespeito à população da zona sul da cidade, à população do complexo aí da Vila Cruzeiro, do bairro Santa Tereza, de tantas e tantas famílias que moraram ali durante muitos anos e sonhavam com um calçamento decente, com um asfalto decente. É mandos e desmandos na gestão pública. Uma tremenda burocracia, corrupção sim, porque teve desvio de dinheiro de algumas casas, virou até inquérito da Polícia Civil, Polícia Civil investigando, alguns que se diziam líderes comunitários, gente do Demab, todo mundo envolvido, e quem perdeu foi a cidade. Tremendo desrespeito, burocracia que está nessa vergonha toda, vergonha toda. A tronco, a Vila Tronco, a obra da Vila Tronco, só para a Copa do Catar. Alguém aí de casa acredita que vai ficar pronta? Tomara, tomara porque essas famílias não merecem esse tremendo desrespeito da gestão pública, de passadas e da gestão atual.